A CIDADE NO BRASIL 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 CAPITÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VOU ENSINAR O BÁSICO SOBRE A CAÇA VEM COMIGO A CAÇADA É UMA FERA E VOCÊ PRECISA APRENDER A DOMÁ-LA PRIMEIRA LIÇÃO AO CAÇAR CARAGORS NÃO MORRA PRA QUE PRECISAMOS DELES? PRA MONTAR UMA MONTARIA DIGNA DA NOSSA CAÇADA ESSAS FERAS NÃO SE IMPRESSIONAM COM QUEM VOCÊ É PRA ELAS TODA CARNE TEM O MESMO GOSTO DEPOIS QUE SAI PRA CAÇAR CAPITÃO VOCÊ SE TORNA OUTRO HOMEM TOMARA QUE MUDE PRA MELHOR MAS NUNCA SE SABE QUANDO CAÇAVA WARGS NÃO DEMOREI MUITO PRA ENTENDER O COMPORTAMENTO DELES MAS OS CARAGORS ESTES SÃO COMPLICADOS DEMOREI QUASE UM ANO PRA ENTENDÊ-LOS CARAGORS ELES ODEIAM ÁGUA UMA VEZ TENTEI ATRAVESSAR UM RIO MONTADO EM UM E ELE CORREU PRA UM PENHASCO COMIGO NAS COSTAS É INCRÍVEL O QUE ELES FAZEM PRA EVITAR UM BOM BANHO A CAÇADA É MINHA AMANTE LINDA EMPOLGANTE CONTAGIANTE E NÃO ME ENCHE O SACO QUE NEM MINHA ESPOSA ENQUANTO UM HOMEM NÃO CAÇA ELE NÃO VIVEU DE VERDADE CAPITÃO ATÉ O AR MUDA FICA COM CHEIRO DE VITÓRIA GUARDIÃO POR AQUI AQUELE ALI ME PARECE SER BEM AGGRESSIVO NEM TENTE CHEGAR DE MANSINHO NUM CARAGO ELE SENTE O SEU CHEIRO DE LONGE TEM ALGUMA OUTRA SUGESTÃO? PORQUE NÃO VAI LÁ E SE APRESENTA? PEÇA UMA CARONA QUANDO UM CARAGO CORRE, VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES DERRUBAR O DESGRAÇADO O SER PISOTEADO ESPERE! ESPERE! E AGORA? SUBA E LEVE A FERA PRA PASSEAR! SEGURRE FIRIWE VIRE UM SÓ COM A FERA! FUI MAIS O MENOS O TEMPO QUE EU LEVO PRA TOMAR UM ACHO QUE NASCEU PRA ISSO CAPITÃO VOCÊ NÃO SE SAIU NADA MAL LÁ TRÁS ONDE RECEBEU SEU TRAINAMENTO CAPITÃO? FUI TRAINADO NO PORTÃO NEGRO PORTÃO NEGRO LUGAR LEGAL? PARECE DEPRIMENTE O SORUX VAMOS ACHAR UM SORUX AGORA QUE TOMOU A FERA VAMOS VER SE ELA LUTA POR VOCÊ UM PORNÁ VONTOU ELE ESTRIPAR ORQUES UM ÓTIMO SEGURRANÇA APOSTO QUE MADO MAIS QUE VOCÊ, GUARDIAL E o mesmo chão, a escada, a bunda do resto! Voltou para a pera! Ficar agora é a arma! Ai! Direito, mascote! Um só, capitão. Até a criatura mais feroz pode ser usada para fazer o bem. Faz muito tempo que caçam em Nurnen, ou não? Há muitos anos. A Terra era mais viva. Agora um Malvin se espalhando sobre ela. Fomentou da Mordor. Sim. Mas esse mal dá uma apimentada nas caçadas. Você monta um cara, mas sabe atirar de cima dele? Mate os orques de cima! Deixe os do chão para mim! O mundo jovem perde o monte, e limpa a era da lua pronte. Sem peia, pedra e rio então, com a capa da lua inascida. A ponte vale os nomes teu, de fonte nova ele bebeu. O lago espelho foi se mirar, e vindo um dia até me estremar. Sobre a ponte, sobre a água. Mata um cara agora, que eu esmago o anão. Essa não foi limpa. Meio ponto. O mundo jovem verde. Espero que não pegue fogo na minha barba. Tira ele da pera! Nada mal, capitão. Já aprendeu o básico. Agora vamos atrás de mais orques. No próximo acampamento, vai passar pelo teste final. Vai enfrentá-los como quiser. Mas já acabaram as lições? Deixe de ser insolente. Precisa pensar rápido. Quando enfrentar um Graug, não pode ficar dependendo de mim. Caçar exige disciplina. Treinar a si mesmo para enxergar o momento perfeito. Sem a ajuda de ninguém. Uma vez persegui uma águia gigante até um ninho. Eu decidi deixar ela em paz. Mesmo depois de ter sido jogado. Jogos Caçadores. Jogos Caços caçadores! Vamos caçar os desgraçados para variar. Jogos Caços. Nada mal, capitão. Já aprendeu o básico. Agora vamos atrás de mais orcs. No próximo acampamento, vai passar pelo teste final. Vai enfrentá-los como quiser. Mas já acabaram as lições? Deixe de ser insolente. Precisa pensar rápido. Quando enfrentar um Graug, não pode ficar dependendo de mim. Caçar exige disciplina. Treinar a si mesmo para enxergar o momento perfeito. Sem a ajuda de ninguém. Uma vez persegui uma águia gigante até um ninho. Eu decidi deixar ela em paz. Mesmo depois... Eu ataco um e já tem outro em cima de mim. Arca a si mesmo! Corta a perna! Deixem da menor! Nada mal, capitão. Já aprendeu o básico. Agora vamos atrás de mais orcs. No próximo acampamento, vai passar pelo teste final. Vai enfrentá-los como quiser. Mas já acabaram as lições? Deixe de ser insolente. Precisa pensar rápido. Quando enfrentar um Graug, não pode ficar dependendo de mim. Caçar exige disciplina. Treinar a si mesmo para enxergar o momento perfeito. Sem a ajuda de ninguém. Uma vez persegui uma águia gigante até um ninho. Eu decidi deixar ela em paz. Mesmo. Leita do sangue! Ataca! Desenvolvimento! O rosto do sangue! Estou na árvore do armê! Vámonos! Isso é caro bom! Mais um pra mim! Algum problema com sua espada? Deixou um fugir! Mate depressa antes que ele chegue a foto! Não porém ter sido uma reta de um lugar contra o ator. Parecia erro, mas não engolou essa. Coisa nenhuma podia com ele numa briga nenhuma! Torrin está muito quieto. Aconteceu alguma coisa? Vá até ele, Thalion. Talvez devêssemos rastrear o caçador. Talvez devêssemos rastrear o caçador. Não. Torrin precisa de ajuda. Desvai esse barulho! Tu tá morto! Isso não é da exceção! Não precisava de nenhuma ajuda. O que montar caraclos tem a ver com matar Graugs? Quantas perguntas, capital. Eu achava que simplesmente seguia ordens. Está testando a minha paciência, Torrin. Preste atenção. E aprenda a respeitar a fé. Vai precisar de força e de tamanho pra enfrentar o poderoso Graug. Lembra-se. Fracassada? Respeita-se e conquista. Vai saber. Talvez ele até te chame de senhor, hein? Esse anão está longe de casa. Nem todos os que vagueiam estão perdidos. E sempre... Vamos progredir. Estamos sejando por todos os fogos. Lembra-se. É, vamos progredir. Ainda não, vamos progredir. O que é isso que importa é isso. Agora vem progredir. Não, vamos progredir. É, vamos progredir. Vamos progredir. Vamos progredir. Vamos progredir. Vamos progredir. Vamos progredir. Vámonos! Varjo a攝. Igu, vámonos! Vámonos! Ánhya, vámonos... Vámonos! Oh O que é isso? O que é isso? É um jeito de caçar, Kano. Não escondei o apresenta. 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 O que foi aquilo? Não escondei o apresenta. 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 Peguei isso! Não escondei o apresenta. Não escondei o apresenta. A vitória será nossa. E a morte será toda. Você nunca vai se lembrar, não é que você? Você já está quase morto. Te matar seria um favor. Você verá o que é Thor quando me ouvir. Estou ouvindo o seu Deusor, um esfínctio de batalha. Estou ouvindo você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parar ele pelas costas! Ótimo! Eu já fiz isso uma vez. Por que me faz repetir as coisas? Cadê todo mundo? Não! Hoje não! O Intruso! Parar ele! Mãe, eu me levo! Mãe! Idiota! Muito bem! Mãe! Finalmente, calou a boca. Affiliado! Fui! 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 Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já viu o guardião? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem! Aquele é o guardião! Como o sentimento está atacado! Cá, se empurra pra ti. Odeio que o Sol me tenha tanto monumento estúpido pra gente, que já nem tá mais vivo nem nada. Pode ter que lutar. Alguém matou ele! Ei! Depois de ensolar você, vou usar sua pele como bandeira! Acenda os fogos! Pronto pra sentir nosso aço? Hum! O sol pra mim deu um erro bom! Esse é o Mágico! Voo! Já morreu! Nunca vi alguém se mover assim! Desista! Vá! 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 Há! Não vai ganhar nunca! Não é provável! Corram! Não vai ganhar nunca! Não vai ganhar nunca Não vai ganhar nunca! Não vai ganhar nunca! Se eu conseguisse escapar do ar, eu iria para a cozinha, eu estaria livre. Se eu conseguisse escapar do ar, eu deveria ter algum lanche para eles possam... Se eu conseguisse escapar do ar, eu iria para a cozinha. Se eu conseguisse escapar do ar. Se eu conseguisse escapar do ar. Se eu conseguisse escapar do ar. Já vi desses rastros antes. Tu fica mais é de olho aberto. Se eu conseguisse escapar do ar. Se eu conseguisse escapar. O que é isso? De longe! Ele está decolando! É a sua hora! Sai em cima! Vámonos! Não!